Carregador para duas pilhas AA da Sony. Recarregue suas pilhas AA por até mil vezes. As pilhas recarregáveis AA Cycle Energy da Sony têm um baixíssimo nível de descarga automática. Elas mantêm 75% de sua carga mesmo depois de um ano de armazenamento. Tem indicador de LED, voltagem universal e é muito prático de usar. Suas câmeras digitais, controles remotos, rádio e MP3 players sempre ligados. Carregador para duas pilhas AA da Sony. Carregador para duas pilhas.